Por que as pessoas acreditam mais no grupo do WhatsApp, de um áudio sem autoria confirmada, que pode ter sido gravado por um taxista em Cuiabá, dizendo que é o general Heleno, por exemplo? As pessoas acreditam mais nesse áudio do grupo do WhatsApp do que numa matéria assinada por alguém num perfil público e tudo mais. Qual é o fenômeno que está acontecendo? Você sabe que já tem muita pesquisa em relação a isso. Vamos excluir uma parte da população, bem claro, que tem um grau de burrice elevado. E a gente sabe que tem muita gente jumenta, estúpida e burra nesse país e no mundo todo. Então tá bom, tem gente burra, tudo bem. Vamos descontar esses caras. Mas tem um fenômeno que foi pesquisado já há bastante tempo em relação a esse negócio de fake news. As pessoas não necessariamente querem se informar. As pessoas querem encontrar coisas que corroborem a visão estúpida de um cliente. Só isso que elas querem. Elas não têm compromisso com a verdade dos fatos. Então, assim... Então, assim... Obrigado. Obrigado. Obrigado.